Estou muito feliz porque estou aqui com o livro e com o autor desse livro. O livro está sendo lançado pela editora da UNILA, aqui na Feira do Livro de Foz do Iguaçu. E o título é A Trajetória de um Libertário, Pietro Gori na América do Sul, 1898-1902. Quem escreve esse livro, meu amigo Hugo Quinta, que agora vai conversar um pouquinho conosco. Agradeço por essa gentileza dele. Hugo, a primeira pergunta é bem básica. Quem foi Pietro Gori? O que ele veio fazer na América do Sul? Quando? O que ele fez de importante? Por que é importante a sua passagem por aqui? Bom, primeiramente, André, eu gostaria de agradecer a oportunidade da UNILA, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, da editora da UNILA, e por levar a cabo esse trabalho que foi realizado durante o mestrado que eu cursei entre 2015 e 2017 na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, o mestrado interdisciplinar em estudos latino-americanos. Então, primeiro, eu faço esses agradecimentos formais. E, enfim, quem é Pietro Gori? Pietro Gori, ele nasceu em 1865, em Messina, na região da Sicília. E o pai era militar e a mãe pertencia à aristocracia dessa região. 20 anos depois, em 1885, Pietro Gori, ele ingressa na Universidade de Direito. Na verdade, antes desse período, entre 1865 e 1885, ele faz os estudos dele, o que hoje a gente chama de ensino fundamental e ensino médio, na região de Livorno, na Toscana, e depois ele vai para a Pisa. Que também pertence à mesma região, e ingressa no curso de Direito na Universidade de Pisa. Foi nesse período que Pietro Gori, quando ele começa os estudos universitários, que ele começa a se interessar por política e participa, inclusive, das entidades de representação estudantil na Itália. E é nessa oportunidade que ele começa a se envolver, primeiro, com o ideário socialista e, depois, com o ideário anarquista. Nesse período, na década de 80 do século XIX, o Pietro Gori passa a participar cada vez mais intensamente do movimento político dessa região da Itália. As autoridades italianas, já no início da década de 90, passam a persegui-lo. Entre 1890 e 1898, que é o ano que ele vem para Buenos Aires, ele é preso, ele vive na Suíça, ele vive em Londres, na Inglaterra, depois ele vive nos Estados Unidos. Por onde ele passa, ele vai propagando o ideal libertário, o ideal anarquista, e também passa a defender, como seus clientes, boa parte dos anarquistas que também eram perseguidos como ele. E, a ocasião, o ponto de viragem que fazem para cá, diante da pesquisa que eu pude desenvolver em Buenos Aires, nas duas oportunidades que eu estive lá, tem uma reportagem do jornal La Nacion, que é um jornal de maior tiragem, ainda hoje existente em Buenos Aires, que conta na reportagem algo que tem até uma superfície de anedota, que diz que Gore estava defendendo um de seus clientes no tribunal e, nesse momento, ele recebe a notícia de que seu domicílio tinha sido invadido pela polícia italiana que estava em busca dele. E é nessa ocasião precisa que diz a reportagem que ele coloca uma peruca loira e o óculos e foge, sai do tribunal e direto no porto de Milão, que é onde ele se encontrava naquela ocasião, e foge e vem para a América do Sul. Então, o Gore, ele é uma figura que a gente conseguiu descobrir no decorrer da pesquisa, uma figura multifacetada, uma figura de diferentes atuações, muito conhecido pelo lado anarquista, pela militância anarquista, porém, o que essa pesquisa busca demonstrar e, enfim, é mostrar essas outras figuras do Gore, como, por exemplo, o lado dele artístico, vinculado às obras dramatúrgicas que ele publicou, e o lado de cientista. Ele foi responsável por escrever em alguns periódicos na Itália, vinculados, esses periódicos vinculados à questão da ciência criminal, e ele faz isso quando ele vem para Buenos Aires em 21 de julho de 1898. No mês de novembro desse mesmo ano, ele acaba por publicar e lançar a primeira revista de estudos de criminologia da América Latina. É a revista que ficou intitulada como A Criminologia Moderna. Portanto, o Gore, ele foi fundador e liderou e dirigiu essa revista quase que durante todo o período que ele reside na América do Sul. Na verdade, a morada dele se deu em Buenos Aires, mas ele percorreu vários países da região. e publicou essa revista e foi responsável por esse empreendimento cultural, científico, além dos outros que ele realizou aqui na América do Sul. Obrigado, Hugo. Então, Gore é um jurista, uma pessoa formada em direito, é um militante político, mas tem uma forte atuação também na arte, na literatura, na música. Você enxerga alguma proximidade entre ele e você, entre você e ele? Algo que você se reconhece nele? Olha, acho que é particularmente muito difícil falar de nós mesmos, principalmente quando a gente tem como ponto de partida alguém que a gente estudou. E é importante esclarecer aqui que esse livro, esse trabalho, não tem o objetivo e a finalidade de tratar da biografia do Pietro Gore. É um trabalho que faz um recorte muito preciso. Esse recorte, ele está no período que ele vive na América do Sul, que foi entre meados de 1898 e fevereiro de 1902. Então, por isso que ele está intitulado A Trajetória de um Libertário. Em relação às possibilidades, às semelhanças entre mim e o Gore, talvez tenha a ver muito com isso. Eu também sou formado em direito. Eu me formei em direito no ano de 2010, na Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E também não tive uma trajetória na área, precisamente, do direito. Durante o percurso universitário, eu fui militante do movimento estudantil, fundei, junto com outros colegas, o Centro Acadêmico de Direito Carlos Marighella, o que não é nada usual. Você tem um Centro Acadêmico de Direito com o nome de um militante comunista. E depois que eu terminei o meu curso de direito, eu não segui a carreira jurídica. Eu fui fazer uma especialização, uma pós-graduação em Artes da Escrita, em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. E acabei, depois, vindo fazer um mestrado interdisciplinário em estudos latino-americanos. Então, se eu puder, talvez, numa certa medida, colocar essas semelhanças com o Pietro Gore, tem muito a ver com essa polifonia, ou, enfim, com algumas dessas vertentes que o Gore também colocou na vida dele. não só como jurista, mas também com essa faceta artística. Eu também gosto de escrever coisas ligadas à literatura, ensaios, poesias e outras coisas, como o Gore também o fez na época dele. E, do ponto de vista de militância, acho que eu poderia também ressaltar, o Gore, ele fez parte do movimento anarquista que a gente chamava, e que é intitulado como um movimento anarquista organizacionista. Então, ele partia do princípio de que a construção do diálogo e da organização era um meio de luta. Enquanto, havia uma outra parte do movimento anarquista que era mais radical, defendia o assassinato de reis e rainhas, de aristocratas, etc. E eu também, durante a minha militância, sempre estive muito claro que eu nunca matei ninguém, nunca optei por esse, e sempre achei que o caminho era o caminho da organização, de um movimento político consequente, etc. Então, acho que é isso. Resumidamente ou não, é isso. Hugo, a última pergunta, muito rapidamente, porque acho que temos pouco tempo. Bem, como você sabe, Petro Gore é uma figura extremamente conhecida na Itália. Ainda hoje, algumas das músicas dos hinos anarquistas políticos que ele compõe no século XIX são cantadas em oportunidades políticas relevantes na Itália. Mas quase ninguém conhece, ninguém conhecia a trajetória dele pela América do Sul, esses quatro anos, quase quatro anos que ele passou aqui. Então, eu te perguntaria, para concluir, por que hoje um leitor brasileiro deveria ter interesse por essa figura de Petro Gore? O que é que um leitor contemporâneo encontra no seu livro? Eu acredito que o que o leitor contemporâneo... Primeiro, houve uma opção da forma como contar essa história que o Bojo, todo o texto está escrito, 80% desse texto, ele está escrito no presente do subjuntivo, que foi uma escolha pessoal minha de colocar nesse tempo verbal uma história que é contada sobre... uma história que é contada hoje sobre o passado desse personagem. A figura do Gore é importantíssima e o leitor contemporâneo muito provavelmente vai se interessar por isso, porque ele foi responsável, um dos responsáveis, não foi o único responsável, mas um dos grandes responsáveis por organizar o movimento operário argentino num período que praticamente isso não existia. Outra, que eu acho que é um... e é o segundo capítulo do livro, que é bem interessante, é o fato dele ter feito várias andanças e organizado esse movimento operário e não só organizado o movimento operário, mas também falar sobre a parte científica, sobre a revista, sobre a questão da ciência criminal, é algo que ele também fez, isso nas andanças dele pela Patagona, na Terra del Fuego, depois ele foi para o Chile, o interior da Argentina e também para o Uruguai. Então, isso mostra, hoje, em tempos tão frenéticos, tão polarizados como nós vivemos hoje, a gente percebe que figuras como a do Pietro Gore são indispensáveis para organizar e para estimular e propagar um ideário que ainda não está necessariamente... que ainda é muito menosprezado na América do Sul. Então, ele foi perseguido político, como hoje a gente tem vários perseguidos políticos na América do Sul, e ele foi um perseguido que tinha uma resiliência incrível de, mesmo sendo perseguido, ter vivido em vários países, depois que ele sai da América do Sul, ele vive no Oriente Médio, entre outras localidades. Então, acho que o ponto-chave é essa capacidade de resiliência, de luta, mesmo em condições muito adversas, e atuando em diversas áreas, não só através da militância, mas também na parte científica, literária e artística. Acho que é isso. Maravilha. Eu agradeço a sua participação e convido todos a participar do lançamento nesta sexta-feira, na Feira do Livro de Pós-Liguaçu, às 19h, mas, sobretudo, depois, a procurar o livro na página da UNILA e nas livrarias do Brasil. Muito obrigado, Hugo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.